Uma dupla tentou assaltar um ônibus em contagem aqui na nossa grande BH, mas o motorista do coletivo reagiu. E no final, bandidagem se deu mal, garças a Deus. Passageiros de outro ônibus ficam desesperados ao ver o motorista da linha 302 reagindo ao assalto. Testemunhas disseram que um extintor foi usado nas agressões. Segundo o motorista, os criminosos entraram no coletivo e anunciaram o assalto. Ele começou a brigar com um dos autores e o deixou desacordado. O outro tentou fugir, mas foi alcançado por populares. Quando a polícia chegou ao local, o criminoso agredido estava caído com afundamento de face e traumatismo crâniano. Ele e o motorista Rafael Soares, de 30 anos, foram encaminhados ao Hospital Municipal de Contagem. O outro autor que tentou fugir foi detido pela polícia com alguns ferimentos no rosto. Atrás do outro! Gente, deixo as imagens. Olha que beleza. Ah, mas o motorista fez errado ao reagir. Fez? Reagiu. Ele deve ter reagido porque viu que os caras não estavam com nenhuma arma na mão. Ele pegou o extintor de incêndio e deu-lhe no vagabundo. Onde foi parar o vagabundo? Esmaiou o vagabundo. Lá no meio da calçada. E depois vocês veem que o motorista do ônibus, ainda preocupado com a integridade física do bandido, chega a tocar com os pés a face do marginal para saber se ele ainda precisava de algum outro cuidado, se ele teria uma reação. Olha só. O motorista, olha lá, com o pé esquerdo toca a face abençoada desse ladrão vagabundo que poderia ter matado gente dentro do ônibus. Agora, nós temos dois vagabundos presos e uns dez vagabundos de direitos humanos querendo detonar a vida do motorista de ônibus porque deu-lhe uma cacetada e porque deu-lhe um chute. É por isso que o Brasil está começando a andar. Porque as pessoas de bem estão se impondo na sociedade. Está entendendo? Não tem que dar moral para vagabundo, não. Vagabundo tem que tomar chute mesmo, tem que tomar tiro e dane-se, está entendendo? Cidadão de bem que não pode ser agredido. Cidadão de bem que não pode ser encurralado e tomar tiro. Vagabundo pode tomar quantos tiros quiser, pode tomar chute, pode tomar o que quiser. Porque ele escolheu isso. Porque ele escolheu essa vida. Então, agressão a vagabundo tem que ser premiada. Não tem que ser investigada. Tem que ser premiada. Esse motorista merece uma medalha, está entendendo? Medalha para esse motorista, está bom? Você que defende bandido, está nervosinho? Está nervosinho, com o meu comentário? Leva para morar na sua casa. Você gosta de vagabundo? Leva para morar na sua casa. Bota para dormir no quarto dos seus filhos. Na sua piscina que você tem aí, bota ele para nadar aí na sua piscina. Você gosta de bandido? Leva para casa. E aí E aí E aí